Lindo o carro, piso fundo Hoje eu quero ir até o fim de tudo Vou em trânsito, tenho peça Para isso a boca se estiver aberta Viro a cara, não tem jeito Faço o que eu gosto até o fim de tudo Vou de grande e sem gana Nessa festa saio em pose de bacana A noite eu passo, já sei onde eu vou parar A noite eu passo, procuro qualquer lugar A noite eu passo, já sei onde eu vou parar A noite eu passo, procuro qualquer lugar 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 Eu passo, procuro qualquer lugar A noite eu passo, procuro qualquer lugar Liga o carro, piso fudo Hoje eu quero ir até o fim de tudo Hoje eu quero ir até o fim de tudo Hoje eu quero ir até o fim de tudo Hoje eu quero ir até o fim de tudo